Seisio Pera aí, como você tá aqui na minha frente? Meu Deus do céu Seisio, os monstros estão aqui Pera aí, agora é os monstros do Garth of Bamba É o Garth of Bamba É o Bamba, meu Deus Meu Deus do céu E agora? E aí galera, a gente vai falar E aí, aqui é o Seisio e nós somos Os pandas E galera, estamos aqui com a Amy Estamos naquela missão ainda de fazer com que O Sonic e o Tails voltem a ser do bem Né, Igor? Mas até agora nada disso acontecer O que a gente descobriu foi o seguinte Que surgiram uns buracos misteriosos aqui Que parece que é o da Vandinha Da mãozinha O dos Garth of Bamba E do Rebel Friendly Olha isso Tem vários monstros aqui, mas qual buraco desse será que tá o Tails e o Sonic? Que a gente tem que achar eles Eu acho que é novo Da Vandinha Da Vandinha? Eu acho Mas eu acho que é o primeiro nesse aqui Então a gente vai jogar o Igor e o Igor e o Igor O Igor vai todo mundo, vamos três Sim Vamos três Porque são três monstros Você viu que esses buracos são diferentes? É vários, não é só um São três monstros, três monstros e ali tem dois Só que a Vandinha é a mãozinha Então a gente vai precisar de reforços, vai ter que ir os três juntos Então vamos lá, estão preparados para pular? Estou Olha lá Olha lá Um, dois, três e... Vão! Ai, meu Deus, não sei o que a gente teve que parar Espera aí no nosso quarto Mas... Espera aí Silêncio, silêncio Olha os bichos do Rainbow Friendly Olha isso Cuidado O vermelho O verde O roxo Meu Deus Não sei o que esse roxo está fazendo aqui Porque ele gosta de escuro, na verdade O que é isso? Olha Estava junto daqui Cuidado, cuidado A gente está acordando, Igor Isso Eu não sei Acho que tem que esperar um tempo para ele poder voltar ao normal Cuidado Não pode deixar eles ver a gente Gente, é muito perigoso Eles não estão nesse buraco A gente vai ter que entrar em outro depois Meu Deus Eu não sei o que a gente vai parar Que eles estão acordando Isso Aquele verde dali é o marmaguelo Olha isso Ele parece ser bem fraco Esse roxo aqui fedoreste Eles estão discutindo entre eles mesmo Como isso? Ai E agora, gente? O que a gente vai fazer? Eu estou querendo sair daqui, mas não estou conseguindo Cuidado 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 Meu Deus Eu acho que a gente estava discutindo para ver quem ia pegar a gente Mas aí Acho que era Eu não sei Mas nós temos que entrar em outro buraco Foi Eu acho A gente entramos nesse aqui Esse primeiro, gente Que foi do ReboFriend É É Então Vamos nesse próximo aqui Do Gartel Vamos lá O Bamba Mas lá vai ter esses três monstros Eu acho Vai ter o Bamba O Capitão E o outro que é o Joseph Bamba Meu Deus Deixa o like É muita gente Deixa o like Eu vou com esse lápis gigante Eu vou com esse lápis gigante Mas vamos nos preparar Cadaquem já está com o item aí Né? Para de bater no meu ombro, Igor Eu estou aqui na frente Igor, para Cício Hã? Espera aí Como você está aqui na minha frente Meu Deus do céu Cício, os monstros estão aqui Espera aí É agora os monstros do Gartel of Bamba É o Bamba É o Bamba Meu Deus Meu Deus do céu E agora, Igor? Cício Eu estou lá, Cício Não, eu vou me esconder Ai meu Deus do Gartel O que que está acontecendo? Meu Deus Eles atacaram Olha isso Eita poxa Pega o verde, Igor Vai, Igor Pega o verde Ai, ai, ai Pega ele, Igor Meu Deus Eu vim pensando na ele E agora? E agora? Meu Deus do céu Espera aí, Igor Vou pegar o lápis Ei Ai, derrubei um aqui, Igor Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado já Toma, Igor Usa o lápis Não Ai Peguei o outro O outro O outro O outro O outro tá caindo no chão, Igor Ai Vai, Igor Eu tô apagando ele Tá poxa Pronto Ai Pronto Agora falta o vermelho só Vai, Igor Ai Meu Deus Meu Deus Ai Ai Pode usar o vermelho Vai, Emy Pronto Ai Ai Ai, esses aqui estavam bem mais fortes que o do Rebofrendis Ai Os do... Ai Os do garoto do afibama tava bem mais forte que os outros Eles estão descabelados Meu Deus, parece que a gente fez um furacão Eu tô fraco agora Aquele marguelo verde dali era o pior Meu Deus Meu Deus Ai Voltamos Ai Voltamos Meu Deus, foi o pior E o Tails e o Sonic que não estavam lá dentro É Só no resto da Vandinha então Só no resto da Vandinha Só no resto da Vandinha Na mãozinha O que será que vai ter dentro do esconderijo secreto dela? É que vai ter que pular pra cima Não sei, mas melhor prepararmos É Isso É muito malvada Ficou lá Ai meu Deus Vamos lá Vamos ter que pular então Vamos Um Dois Três Já Ai Onde que a gente viu o paraíso? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Meu Deus Mas pera aí atrás de você M Uma aranha Ah não Ah não, deve ser esconderijo secreto da Vandinha Olha aqui Ih Ih Eu te amo a perna Um monte de coisa macabra assim Só pode ser esconderijo secreto da Vandinha Ela que gosta dessas coisas Mas o que que aconteceu com isso? Cidio Que que é isso? Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadáver ali É a da Vandinha Tenho certeza É o esconderijo secreto dela Tem até um pé de mentira aqui de brinquedo Ela adora essas coisas É a Vandinha É a Vandinha É a vandinha Até essa bruxa aqui também Meu Deus Que estranha Cidio Tem alguém tocando nas minhas costas! Vandinha! Vandinha! Para, Vandinha! Ele tá voltando, gente! Ele tá voltando! Ai, meu Deus! Desiste! Eu não vou entrar mais em buraco nenhum, não! Não vale a pena pra entrar mais! Eles não estavam em nenhum esconderijo de secreto! Então, galera, é isso aí! Deixa o like, comenta de mil likes! Vamos descansar agora um pouco! Comigo! Eu tô morrendo de fome! Eu quero um neczinho agora! Até o próximo vídeo! Falou!